Tubarão gigante, o Fefei, e o DJ Boy de Itapaz Comunidade Decidi fazer um só aqui no estúdio do Boy Expor o meu sentimento Os bicos sabem que o Ian é de verdade Sabe da capacidade e idolatrar o talento Lembrei da tia na época da ruinha Toma cuidado meu filho pra não cair na tribeira Fama da mão no beco é várias canção Saudade batia mesmo do pipa a tarde inteira E os parceiros se afundam na vida errada Que saudade que eu tenho dos irmãos da louca bala Misturei tudo esse meu sentimento Trombei com o Fefei e nós deu uma canetada Ô menorzão, larga essa peça na mão Você curte no bailão e sua mãe na oração Fundo de ilusão, traz mó decepção Cuidado que a terra é fundo e seu destino é o cachorro E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou uma mulher, filho e uma filha E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou pra trás um filho e uma filha E aí, Fefei DJ Boy Decidi fazer um som aqui no estúdio do boy Expor o meu sentimento Os bicos sabem que o Fefei é de verdade Sabe da capacidade e idolatra o talento Lembrei da tia lá no tempo da runha Cuidado, meu filho, pra não parar na tripeira Palma da mão no beco é várias canção Que saudade que bate do Rolima na ladeira E os parceiros se afundou na vida e ela Só a base dos meus irmãos que partiu na louca bala E furei tudo com esse meu sentimento Trombei com o IA e nós deu uma canetada Ô menorzão, larga essa peça na mão Você curte no bailão e sua mãe na oração Fundo de ilusão, traz mó decepção Cuidado que a terra é fundo e seu destino é o cachorro E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou uma mulher, filho e uma filha E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou pra trás o filho e uma filha Efefe DJ Boy Para de casa e o CD Sou DJ Boy Passa a visão Passa a visão Nas favelas é muita paz, muita paz Decidi fazer um só aqui no estúdio do boy Expor o meu sentimento Os bicos sabem que o IA é de verdade Sabe da capacidade e idolatra o talento Lembrei da tia na época da ruinha Toma cuidado meu filho pra não cair na tribeira Pama da mão no beque é várias canção Saudade batia mesmo do pipa a cidade inteira E os parceiros se afundam na vida errada Que saudade que eu tenho